O fim precoce de um relacionamento de uma pessoa próxima, magia negra jogada de forma explícita na vida de alguém, o descanso justo, como contornar isso? Se defendendo ou até mesmo atacando, existem muitos relatos sobre significados dos sonhos nesse vídeo. Você saberá o significado desse tipo de sonho. Curta esse vídeo e se inscreva se ainda não é inscrito. Os mortos, que em seu lugar simbólico, recebendo toda a culpa, deu um fim trágico, em alguns casos, nem mesmo teve um início. A culpa estampada em seus mundos, por diversos erros, erros que causaram a decadência de várias gerações, será mesmo os vultos, as sombras, os medos, Iniciados pelos vivos, que em sua busca alucinante por um inimigo em comum, por alguém que funcionaria como uma espécie de bode expiatório, Levando e carregando consigo toda a culpa alheia, banidos eternamente de um julgamento justo, o qual, seus principais, ou melhor dizendo, únicos acusadores, os vivos, Acusam, julgam e sentem sim os seus mortos, em um lugar sombrio, frio, sem vida biológica totalmente desenvolvida, sem advogados, um lugar ideal para que as culpas sejam enterradas, Ou, melhor dizendo, jogada nas costas dos outros, indefesos, sem chances de se pronunciar, por algo que, em 100% dos casos, não conseguiriam fazer, Esse lugar de memórias, glórias, fracassos, onde repousa todos, um lugar onde não existe status, beleza, Um lugar justo, onde todos irão repousar ao lado de pessoas comuns, um lugar lembrado por todos, o destino final, a última parada, de sucesso ou não, Visitados de forma discreta, ao longo de dias, por pessoas que jamais se libertaram da presença de seu ente querido, As flores, muito bem arrumadas, a limpeza constante de um túmulo, a gorjeta oferecida e recebida, de bom agrado, ao corveiro, que cuida da manutenção do túmulo, Na hidratação das flores e de todas as plantas que o cercam, de um lugar especial na terra, onde está enterrado, uma pessoa que jamais iria esquecer, Mesmo depois de morto, seus ensinamentos, seus conselhos, atrapalhados ou não, pronunciados com voz materna, voz paterna, voz de criança, ou até mesmo, Uma voz que ecoa em meus ouvidos, como uma ordem, não me dando oportunidade de escolher, decidi, Pois, seria para um propósito grandioso, fazer com que, meus pés, jamais pisarem, em espinhos da vida, os melhores caminhos, Para que eu pudesse chegar, muito mais rápido, com conforto e segurança, Pois, mesmo que minhas pernas, fraquejarem, meu corpo caísse, e eu sentisse o último suspiro, De algum modo, eu poderia viver, de forma eterna, nas memórias de carinho, fraternidade, e alegria em abundância, Que causei, na vida daquela pessoa, o cemitério visto em sonho, representa isso, ou tudo isso, em seu mundo real, A sua vida, que você está caminhando em sua jornada de vida, Para você que fez parte, desse seleto grupo de inscritos, aqui no canal, se você ainda não é inscrito, ou inscrita, Clique agora mesmo, em se inscrever, e ative todas as notificações, ok? Basta clicar em se inscrever, e ativar todas as notificações, ok? Muitas vezes, aqui em nosso canal, temos a orientação, sobre como guiar, a sua jornada de vida, Esse sonho, representa o oposto, ou seja, sabemos que, devido a muitas dificuldades da vida, Às vezes, não temos tempo, de ouvir as outras pessoas, pessoas que nos cercam, em nosso círculo pessoal, Pessoas que, de forma natural, somos os principais responsáveis, por, pelo menos, segurar suas mãos, Para que ela possa caminhar, entre os espinhos pontiagudos, da jornada de vida dela, Você deve, ou melhor dizendo, você tem o dever, de fazer por elas, O que elas mesmas, não iriam conseguir, de posse de vários conhecimentos, sobre a vida, O que é, e o que não é real, as armadilhas da vida, que caímos, Ou, que em momentos de sabedoria, tivemos a oportunidade, de se esquivar ou desviar, Essas pessoas, elas não podem, por isso, ou por tudo isso, É que você deve ensinar, o que você sabe, para causar uma positividade, na vida delas, Afinal, estão sobre suas responsabilidades, antes que chegue o dia, de sua viagem, A viagem que todos um dia, iremos fazer, aproveite o seu tempo, para ensinar a ela, ou ele, Sobre os obstáculos, que eles irão enfrentar, porém, tenha muito cuidado, com o que você irá falar, Pois, se você é inscrito aqui, há mais tempo, sabe que as informações, sobre o seu conhecimento, Quanto mais expostas, há mais pessoas, você automaticamente, se torna vulnerável, Uma pessoa fácil, uma pessoa, que dificilmente, iria causar espanto, em suas ações, Nenhuma ação sua, seria considerada, algo novo, ou surpreendente, Pois, a grande maioria, iria ter, o seu manual, de instruções, de forma detalhada, em suas cabeças, Elas poderiam prever, suas ações, ou suas palavras, antes mesmo, de você se mover, Ou de falar, uma única palavra, muito cuidado, com quem vai ensinar, ou guiar, Você deve estar se perguntando, que, em um momento, eu recomendo fortemente, que você passe seu conhecimento, E ao mesmo tempo, falo para ter cautela, o que eu quero dizer, é que você, nesse momento, Você tem duas opções, podendo escolher com muita cautela, e isso, muda de pessoa para pessoa, Passar seus conhecimentos, a quem você deve passar, correndo o risco, de se expor futuramente, E, causando positividade, na vida dele, ou dela, ou com uma única forma, totalmente segura, De não revelar isso, a absolutamente ninguém, levar para seu túmulo, todas as informações, De um mundo, que você conheceu, a partir de outra perspectiva, para as pessoas de coração mole, Os apaixonados, por exemplo, maridos, esposas, e, por incrível que pareça, Os noivos, ou namorados, que insistem em revelar, tudo o que podem revelar, Sobre suas vidas, seus conhecimentos, o que antes, era um mistério a ser descoberto, Um envolvimento subliminar, em busca de descobrir, tudo, sobre aquela pessoa, E, infelizmente, foi tudo revelado, em tempo recorde, por ele, ou até mesmo por ela, E, como você já viu aqui, no nosso canal, tende a se caminhar, para um grande desinteresse, Uma separação, pois, acabando-se os mistérios, acaba-se o interesse, As pessoas, elas apenas se interessam, por aquilo que ainda não possuem, Ou, assim como um filme, que já foi assistido, já se sabe todo o filme, Ninguém tem mais interesse, ou em querer assistir esse filme novamente, Se você acha, ou tem certeza, que deve revelar seus conhecimentos, A pessoa que está aí, a seu lado, excluindo as mães, para com seus filhos, Informe apenas, o necessário, o necessário, ele é mais bem digerido, em tempo recorde, Com gostinho de quero mais, revelar apenas o necessário, não é um privilégio dos papas, Dos reis, dos imperadores, esse poder, o poder do jogo do poder, Você pode ter hoje mesmo, você iria ficar, em uma espécie de conforto, Pois, não revelou tudo, assim como um mestre de Karate, Que não ensina todos os golpes, a seus alunos, Para se precaver no futuro, em uma rebeldia, por parte de um, ou todos, Suas informações, devem ser apenas o necessário, Deixando para que ele, ou ela, se dê o luxo, de arregaçar as mangas, E trabalhar para tentar descobrir, todo o restante, Nas poucas vezes, que entender, que existe algo mais, que isso, para eles, Foi meio que incompleto, algo, ou um trecho não revelado, Eu vou ficando por aqui, não corro o risco de perder, nenhum vídeo do nosso canal, Se inscreva, e ative todas as notificações, É só clicar em se inscrever, e ativar todas as notificações, Até mais!